Bom dia, sobreviventes! Bom dia, pessoas fortes, inteligentes que continuam no mercado! Gente, quanta gente tá caindo por aí, né? Quanta gente caindo! E eu quero, olha, o pessoal vem falando muito aí, né? O que tem de vídeo no YouTube com foto da cara do famosinho assustado Que vai acontecer? Ela vai dar research! FGX, cara! Vamos parar com tudo isso e vamos dar uma olhada em gráficos, vamos dar uma olhada na parte técnica, tá ok? É óbvio que a gente precisa ficar um pouco ligado nas notícias quando o negócio acontece dessa maneira Mas sabe como é que é? A parte técnica aqui, ela acaba trazendo muito mais resultado do que você operar notícia Eu lembro que quando a gente teve alta de juros no FED, né? O mercado caiu Compensação esses dias saiu uma notícia de que o desemprego tá muito maior nos Estados Unidos e o mercado subiu O mercado subiu por quê? Ah, mas mais desemprego as pessoas não compram, né? Não, porque o pessoal achou que com o aumento do desemprego, né? A taxa de juros teria menos pressão de aumento E aí o mercado subiu, então evita operar notícia É bom você ficar informado, né? Que é muito diferente de você operar notícia E hoje eu começo o vídeo com um par extremamente ilusitado aqui, ó Quem é esse par? Esse par é USDD USD Augusto, que porcaria é esse USDD? Nosso amigo Justin Sun, né? Que é o pai da Rede Tron Em algum momento da história da vida dele Ele teve a infeliz ideia de criar, né? Uma moeda com paridade no dólar, né? Como foi feito na Waves, como foi feito na Luna Então eu já não preciso avançar mais tanto nesse tema E eu juro por Deus, cara No grupo Nubsharks A última vez que eu falei sobre isso foi em agosto Eu falei, gente, a gente precisa acompanhar o SDD A gente tem que ficar de olho no SDD Já foi mostrado que esse tipo de algoritmo Ele não está funcionando no mercado, cara Tá ok? JFK tentou parear o dólar com o ouro Se ferrou e agora a galera vem tentando parear o dólar com os ativos digitais E está se ferrando também Tá ok? Qual a diferença do SDD, do SDN, do ST Para o SDT, por exemplo? Porque o SDT, ele é pareado em dólar O BUSD, ele é pareado em dólar Então o cara compra dólares O cara vai lá no mercado Pega dólares, entendeu? Tranca num cofrinho, né? Pega lá num cofrinho, tranca, ó Esses dólares, eles podem ser dólares de fato Pode ser um debênture, pode ser um tesouro direto Do governo americano Tranca lá, né? US 10 years, US 20 years, enfim E aí depois ele vem aqui E emite aqui o dólar digital Tá certo? É isso aí, ó O dólar digital Que é o BUSD, o SDT, enfim Agora, o que esses caras estão fazendo? Eles pegam lixo, né? Eles pegam lixo Então eles pegam a moedinha 1 Pega a moedinha 2 Pega a moedinha 3 Cria um lastro em cima disso E a partir disso O cara emite o dólar digital Só que quando esse lixo aqui Que o lixo pode ser o Bitcoin Pode ser o Ethereum Pode ser a Shiba Pode ser a Tron Pode ser... Quando isso começa a oscilar Tá certo? O cara tem que fazer um equilíbrio de reserva E acredita-se que o algoritmo Faça esse equilíbrio de reserva Só que está mais do que provado Que quando o mercado faz Pê, 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 pê O algoritmo não consegue resolver o problema E aí a gente vê uma série De fracassos nessas tentativas, tá ok? E é por isso que eu não acredito Que o mercado ainda tenha desenvolvido Um mecanismo de parear O dólar com ativos digitais E a gente vê aqui o SDD O que aconteceu lá atrás Uma grande perda de paridade Aqui em junho Na época, né? Chegou até a RX Bater aí na casa Acho que de 48, 45 Não dólares, né? A Tron acho que é 0,0048 Alguma coisa A gente vai passar por ela, tá? E agora a gente tem a grande surpresa De que o nosso amigo Sam Bank Friedman Tá certo? Que é o cara mais famoso Do mundo cripto no momento Deu os braços para o nosso amigo Justin Sam Que é o cara da TRX Tá certo? Tá ok? Então eu não vou avançar nessa informação Porque só isso aqui Já é suficiente para a gente entender Que Justin Sam Pode ser a próxima vítima do mercado Tá ok? Beleza? Então eu estou muito de olho Aqui no SDD Mas não sou só eu Porque o funding da Tron Tá? E o alvo, né? Do mesmo jeito Do mesmo jeito Que o ST da Luna Nós tínhamos como alvo Uma queda na Luna Né? Então uma variação aqui No SDD Pode afetar diretamente A TRX Tá ok? Belezinha? Segunda coisa importante Né? A cripto Bom Tem uma série de empresas Aí do Alameda Research Tá jóia? Do Sam Banking Friedman Então tá rolando uma foto aí Né? Que você tem aqui A FTX Né? E aí você tem aqui O Sam Banking Friedman E aí tem um monte de setas Se apontando Tudo que pertence a esses caras E que esse aqui Vem para outros Assim E que aqui Vem para outros E então Não sei o que lá Tá bom Resumo da ópera Eu recebi ontem Um e-mail da BlockFi Tá certo? Dizendo que os SACS Estavam suspensos E a BlockFi É uma das empresas Que tá aqui Nessa listinha Né? Dos bandidos Então se você Encontrou essa listinha É altamente recomendado De fato Que você fuja De tudo que tá lá Ah Augusto Mas e se a FTT Sair agora De 2 dólares E ela for lá Sei lá Pra 10 dólares Porque de repente Alguém vai comprar Cara Tudo isso É especulação Tá? Então você quer apostar Alguma moeda Do SCAN Você quer apostar Em alguma moeda Dessa fraude gigantesca Que tá acontecendo No mercado Tudo bem gente É um problema seu Olha só Quanta moeda tem Pra gente operar aqui Olha quanta coisa Que tem aqui Olha só Tem tudo isso Pra operar Se você tá querendo Se meter no meio Do rolo É uma decisão sua E ainda assim Se você tá querendo Operar Você pega a moeda Traça a resistência A moeda rompeu Retestou a resistência E subiu Você compra Vai até a próxima Se ela pegar E cair Você vende Se ela arrebentar E retestar Você compra de novo E assim por diante Então ao invés De você aparecer Com aqueles Print assim ó De milhares 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 De dólares Cara É melhor você ganhar 20% aqui Depois você ganha Mais 30% aqui Depois você ganha Mais 10% aqui E você vai operando Tranquilo Por quê? Porque se essa porcaria Fizer isso aqui De repente De uma hora pra outra Tá ok? Ou o contrário Se você tiver Shortando ela subir Você já meteu Isso aqui no bolso Você já colocou Isso aqui no bolso Você já colocou Isso aqui no bolso E você só se ferrou Com isso aqui Muitas vezes O pessoal fala pra mim Nossa Augusto Você não tem Aquele sprint De vendedor de curso Porque os vendedores De curso Coloca lá Tipo mano 500% Cara Eu já vi tanto isso Sabe o que o cara faz? Eu juro por Deus Gente Eu juro por Deus Porque eu já fui orientado A fazer isso Pra poder Aumentar Vocês aqui comigo E cobrar a mentoria De vocês Tá? Eu já fui orientado Augusto Monta uma mentoria Porque daí A galera vai ver Essas coisas E vai pagar Pela sua mentoria O cara pega Um dólar Tá certo? E entra Em long Aí o cara pega Um dólar E entra Em short Eu tô falando Pode ser um dólar Dez dólares E tal E aí o que acontece Se essa operação subir Então ele vai Te vender O print Dessa operação Se essa operação Cair Ele vai te vender O print Dessa operação E vai dar A impressão Que aquele vendedor De curso Tá sempre fazendo Um monte de lucro E você nunca Entende Por que Que ele sempre acerta E por que Que você sempre erra E ele sempre diz Que Ah, mas sabe O que é É que no momento Eu não pude falar no grupo Porque eu tava aqui Com a minha cadela Se a mesa virgem Do Tibete No veterinário Então não deu pra passar Entrada aqui na mentoria Pra vocês Sacaram qual que é o problema? Então voltando A vaca fria aqui Gente É o seguinte Tá? É... O SDD Tá na minha mira Mas não só Está na minha Está na mira De muita gente Porque ele está Com funding Altamente negativo E uma outra moeda Que está na mira Da galera Está na mira Da galera É a Shiba Por que Que a Shiba Tá na mira Da galera? Pelo seguinte Porque A Cripto.com Suspendeu Também SACS Tá? Suspendeu Também SACS E 19% Dos ativos Da Criptocom.com Acredite Se quiser Estão em Shiba Então imagina-se Que se ela tiver Um grande problema Financeiro Ela vai queimar A Shiba No mercado Tá ok? Belezinha? Então Só que não sou só eu Que estou sabendo disso Não é você É muita gente Então ela está Altamente Shortada Aí no mercado Tá ok? Bom, agora sim Vamos começar Feito esse preâmbulo Ah, tem mais uma outra coisa Que eu quero fazer Tá? Enquanto eu vou abrindo Aqui o Bitcoin Teve aí uns vendedores De curso Colocando vídeo ontem Ai Ai O mercado Tá inflado E passava a mão Assim no rosto Porque eu conversei Com não sei quem Porque o mercado Cara Eu acho engraçado Na hora de vender 3Dify Na hora de montar A pool de ADA É tudo bullish Agora na hora Que você toma A porrada Aí você fica preocupado Aí você vai conversar Com o seu amiguinho E aí você fica preocupado Gente, quantas vezes A gente falou aqui no canal E eu repito E você não vai gostar Do que eu vou falar Que se você pegar Todas essas moedas Que estão aqui à direita Eu desafio você A vir nos comentários Desse vídeo E falar assim Opa Olha a estratégia no bicharque Aí Olha a estratégia no bicharque Eu quero que você venha Aqui nesse vídeo E fala Augusto A Jasmine aqui Olha Ela tem um projeto Onde com as juremas Você vai poder Comprar Uma máquina Tá Jóia Conectada à internet Pode ser uma geladeira Porque a Jasmine Tem a ver com a internet Das coisas Então com Jasmine Você vai poder Acessar as funções Dessa máquina Então é necessário Comprar esse token Para isso Tá ok Gente É tudo furada Que me fala Quer saber O que eu acho Que presta alguma coisa Eu vou falar para vocês Tá O que que presta alguma coisa Moedas de blockchain Tá Moedas de blockchain Essas moedas Têm utilidade Porque independente Do rumo Que o mercado tomar Independente Que o rumo Do mercado tomar As pessoas Vão movimentar Seus ativos Pela rede E aí Eu não estou falando De redinha Tá Estou falando De bitcoin Estou falando De ethereum Entendeu Estou falando Desse tipo De rede Parruda Outra coisa Outra coisa Dex Decentralized Exchanges Tá certo Tá ok E Os Defis Por que O que que acontece Né Independente Do mercado Do rumo Que o mercado Tomar As pessoas Ainda vão Fazer compra E venda De tokens Ainda vão Movimentar Swaps De tokens Vão trocar Um token Pelo outro Um token Pelo outro Tá certo Tirando Essas duas Categorias Gente Eu desafio Você A vir aqui Nos comentários Desse vídeo E colocar Augusto Essa moeda Vai sobreviver Tá ok Por exemplo Tem uma Que eu acho Que pode sobreviver Tem uma Que eu acho Que pode Porque Ela tem Uma venda Decentralizada De domínios Na internet Que ainda Sai caro Pra burro Se você Comprar Por ela Mas A NS Tem uma Ferramenta De venda De domínio Decentralizado E você Só pode Comprar Os domínios Se você Tiver NS Então a vantagem Que ela Oferece Por você Ter esse Token Então se você Quer comprar Um domínio Decentralizado Que não Dependa De ninguém Você pode Usar A sua NS A Dixie A Dixie É uma Decentralized Exchange Então pode Ser que Isso aqui Preste Pra alguma Coisa Agora Eu duvido Pra que Que serve A ADA Gente Pra que Que serve A ADA Fala pra mim A ADA Pra que Que serve A ADA Fala assim Ah mas Gente não vale Vim aqui Falar que a Comunidade É forte Que Cara O cara escreve Lá pra você Que um Blá 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 Que dois Cara Que merda Cara Se eu chegar Pro meu Diretor Hoje Ele fala Olha O meu Plano Pra 2023 Na área Comercial Da empresa É isso Aqui Que um É isso Que dois Cara Ele vai Me dar Um chute No rabo Que depois Eu não vou Nem conseguir Catar latinha Porque vão Me zoar Na sucata Quando eu levar As latinhas Por conta Desse projeto Porcaria Então Você viu Lá Por que Que o cara Escreve Desse jeito Porque É fácil De ler É fácil Se você Pegar Um projeto Que tem Páginas E páginas Explicando E não Sei o que Lá Você não Lê Porque você É preguiçoso Talvez você Leia Mas a massa Não lê Tá Então O mercado De criptos Hoje Não tem Nada Que forneça Alguma Utilidade Real E não Tenha Um projeto Sólido De longo Prazo Garantindo Com o cronograma Que tal dia Tal hora Tal projeto Vai ser lançado E a partir Daí Você pode Colher os frutos Desse projeto Tá Existe Dois nomes No mercado Cripto Hoje São dois Caras Que eu acredito Que possam Fazer a diferença Um É o nosso Amigo Ó Ó Ó Vitalik Tá O Vitalik Ele não fala De preço Ele não faz Análise técnica Ele não Fala a respeito De valorização E desvalorização O Vitalik Ele fala Sobre arquitetura Construção Ferramenta Ferramenta E tem um outro Cara que fala Sobre isso Né Que é um tal De Chang CZ Tá Você não vê O CZ Falando de alta Falando de baixa Não vê ele Falando de preço De análise técnica Tá ok Belezinha Ele fala de Construir uma nova Ferramenta Uma nova Forma Um novo Caminho Um upgrade Então eu acho Que seguir A linha Desses dois Caras aqui Pode trazer Benefício Pra quem Pensa em investir E pra quem Pensa em Projeto de longo Prazo Nesse meio Aqui tem um Cara chamado Michael Saylor Certo O Michael Saylor É o cara Da Micro Strategy Esse cara Fala de preço Esse cara Fala O Bitcoin Vai subir O Bitcoin Vai pra Lua O Bitcoin Vai pra 150 mil Então olho Nesse cara Pois pode ser Que ele seja O cara Que dá O tom Do mercado Toda vez Que ele Comprar A gente Pode ver O mercado Sair Você acha Que eu estou Zoando Vai no Twitter Do Michael Saylor Ou Twitter The Micro Strategy E puxa No histórico Toda vez O que aconteceu Com o mercado Quando eles Disseram Que publicaram Algo Quando eles Disseram Que eles Compraram Bitcoin Olha o que Aconteceu No mercado Tá ok E por último A gente tem Que falar De uma figura Sombria Olha que legal O vídeo De hoje Gente Olha que legal Olha quanta informação E eu ainda Vou falar De operação Tá Eu ainda Vou falar De alguns Ativos Aqui Pra gente Ficar De olho Tá Eu ainda Vou trazer Mais outras Novidades Aqui na parte Técnica Tem um outro Cara Pra gente Ficar Aqui Mega De olho Que é O nosso Amigo Elon Musk Esse Cara Aqui Pra mim Cara Esse Cara Ele É Referência Talvez 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 Ele seja O Warren Buffet Dos nossos Tempos Por que Gente Esse cara Vendeu Os bitcoins Dele Quando o bitcoin Estava em 20k Certo E muita Gente Falou Ele é idiota Ele é burro Cara Ele fez um cut loss Aqui em 20k Gente Tá Esse cara Ele tem Uma visão Que Ninguém Tem De business Não é como Vitalik Como o CZ Tá Que são Construtores Do mercado Esse cara Tem visão De negócio Esse cara Tem visão De investimento Esse cara Inclusive Manipula o mercado Lindamente Comecem A ver Como o mercado Reage Em função Das atitudes Deste cara Para quem não conhece A história dele O pai era empresário A mãe era modelo Ele era uma criança Judiada pelos dois Na África do Sul Sofreu mesmo E você sabe O que ele fez No sofrimento infantil Dele Ele foi ler Livros Gente Ele foi ler Ele foi estudar Ele saiu Da África do Sul Foi para os Estados Unidos Estudar E gente Se tem Uma pessoa Que dá certo Nesse mundo São as pessoas Que tem raiva Que tem ódio Que eles criam Alguma coisa Dentro deles Que eles falam Apesar desse ambiente De merda Que eu vivo Eu vou dominar O mundo Cara Esses são caras Que vão Pequenininho E vão crescendo E vão crescendo E vão crescendo Cara Esse cara Ele mexe com satélite Mexe com carro elétrico Tem mídia social Cara Esse cara É um cara Para a gente Observar E jamais Ir na dele Mas começar A acompanhar Como o mercado Reage Em função Dos movimentos Dele Tá Não vá operar Ele Não opere Ele Mas fique atento Nas reações Pós atitudes Dele Tá ok Seguindo aqui Gente Bitcoin continua Sem rumo Feliz da vida Aqui O que está me dando Vontade De fazer aqui Agora Depois de tudo Isso que aconteceu A gente teve Um aparente Engolfo De queda De anteontem Então essa barra Aqui Engolfou mais de 50% Do candle De anteontem Oh perdão Desculpa Pera aí Errei as datas A vela de quinta Engolfou quase 50% Da vela de quarta E a vela de sexta Deixou um paviozão Aqui embaixo Aparentemente Recusando alta Mas esta velinha De hoje Não está nada amigável E exatamente Por esse motivo Eu vou pegar aqui E vou traçar Uma fibonacci De cima Para baixo Olha como eu vou fazer Eu vou clicar aqui E vou puxar ela Até essa base Augusto Por que você clicou ali? Porque eu queria Que essa linha Ficasse nesse topo Augusto Por que você não pegou Das últimas duas? Porque eu quis pegar Gente Aqui de onde a queda Começou com o volume Tá? Eu poderia ter pego Nessa vela Mas eu gosto de pegar Com o volume Augusto Por que você pegou Os pavios? Porque Existem duas Escolas de trasto De fibonacci Uma pega pavio Outra não pega pavio Eu percebi Ao longo do tempo Que a que pega pavio Tem uma precisão Maior do que a que não pega pavio Eu gosto mais Tá? E aí a gente Começa a olhar Isso aqui Da seguinte maneira Aqui essa nuvem Que você está vendo Aqui por trás Ela é o perfil De volume Eu acabei de dar Uma puxadinha aqui Ah gente Eu ainda estou com Sem internet Eu estou usando A internet do celular Aqui a promessa É que venham hoje Arrumar isso Então eu tenho Dois vídeos de Pinescript gravado Tenho um vídeo Sobre projetos Gravado Então eu estou Está tudo isso Represado Até que eu tenho Internet aqui Então a queda Veio E o meu medo É que a hora Que eu olhei isso Eu vi quatro Coisas importantes Primeiro Recusamos o 382 de Fibo Se recusamos O 382 de Fibo É possível Que o Bitcoin Lateralize Em função Dessa resistência Aqui ó Que agora é resistência Era suporte E se não rompermos O 382 de Fibo Nos próximos dias Isso aqui deve dar Uma outra pernada De baixa Porque vai caracterizar Uma bandeira de baixa Então queda Que não volta Acima do 382 de Fibo Caracteriza Eventualmente Uma bandeira De baixa E aqui a gente Pode especular Que eventualmente O tamanho Do mastro Seja o alvo Um da bandeira Então eu vou pegar Eu estou especulando Ainda não temos O formato Para poder entender Como é que O bagulho Vai se desenvolver Mas em uma especulação Uma futurologia E se isso se confirmar Como uma bandeira De baixa De fato A gente deve ir lá Para a região Dos 13 14 mil dólares Tá ok Bom Na hora de subir A gente tem Essa região De smart money Extremamente difícil De ser rompida Na região Dos 18 Lembra que eu falei Gente se a gente Perder os 19 Cara Os 18 700 Salva Eu falei isso N Uns vídeos Atrás Gente o que era Um baita Um suporte Virou uma excelente Resistência Formidável Coincidindo com 618 de Fibo Tá ok E a outra Região Que a gente Tem mega Importante Aqui Que é os 19 900 19 800 Que foi perdida Lindamente Ela tá coincidindo Com o limite Da amizade Da Fibonacci Resumo da ópera Temos duas Resistências Casca grossa Pela frente Caso o preço Suba E me parece Que devemos Ter um movimento De definição Nos próximos dias O esquema É acompanhar Augusto O que você Tá fazendo Então Pra você Operar Gente Eu tô fazendo Um negócio Que você Vai me xingar Tá Você vai me xingar Você fala assim Seu bandido Seu vendedor De curso Tá Então eu estou Com dificuldade De fazer Análises Nas moedas Porque eu estou Enviesado Eu estou Enviesado Em queda Tá jóia Então o que Que eu fiz Eu estou Operando Com a minha Frama É Eu tô esperando Eu tô Operando com a minha Frama Numa hora E tem dois Motivos Pra isso Tá ok Primeiro porque A Frama Ela é muito Boa de você Pegar Movimentos Mais rápidos Ela reage Mais rápido Do que a Reikinesh Trends Ela reage Mais rápido Do que as Outras estratégias Muito mais Muito mais rápido Do que a Hoffman Mais rápido Do que a Nuvem De Fibo Tá jóia E assim Ela vem dando Trades Maravilhosos Assim pra mim E eu estou Operando em cima Dela Ai que gostoso Gente Estratégia Nubsharks Tá Eu não tô Dando uma De vendedor De curso Pelo amor De Deus Me entenda Tá gente Tá Mas É o que Está me Ajudando A fazer Uma Lasquinha No mercado Já que Eu não Estou Com cabeça Pra Analisar O mercado Do jeito Que ele Tá Então Se você Quer conhecer Mais a Frama Que é a Fractal Moving Average Strategy Ela tá Aqui na Descrição Do Do Grupo Tá Do Vídeo Você procura Aqui tem Todas as Estratégias Nubsharks E ela Tá Aqui na Descrição Ah Então Também Aqui o Site Dos Nubsharks Lá Tem os Indicadores Gratuitos Também Que eu Vou Colocando Aos Poucos Assine Assine Aí Newsledders Eu Só tenho Três Disparos De E-mail Por Mês Você Não Vai Receber Mais Do Que Três E-mails Por Mês E Você Só Vai Receber Quando Tiver Uma Estratégia Nova Lá Tá Ok Mas O Fato É o Seguinte Gente Ó Como Colocado Meu Stop Na Máxima Anterior Do Mercado É Como Eu Estou Fazendo Tá Jóia Porque Também Tá Um Caça Stop Formidável Aí No Mercado Tá Jóia Então Ó Aqui A gente Tem Uma Entrada Houve O Cruzamento E Confirmou Essa Vela Eu Estou Entrando Aqui Tá Gente E Eu Estou Colocando O Meu Stop No Último Pavio De Mercado Tá Perceba Que Não É Um Stop Barato No H1 Não É Um Stop Barato Então Aqui Na Shiba 1 2 5 7 O Meu Stop Tá Aqui Em cima Em 3 1 8 Isso Foi Uma Operação Que Foi Feita Ontem Eu Estava Em Reunião Então Se Você Fizer Uma Conta Aqui A Conta É Bem Rápida É Bem Simples Presta Atenção Nisso Que Isso Pode Salvar Sua Pátria Vou Fazer A Grosso Modo 1 3 2 Dividido Por 1 2 5 A Gente Tá Falando De Mais De 5% Tá Se Você Alavancar 10 Vezes O Risco Seu É De Perder 50% Da Posição Se Você Pode Perder Até 10 Dólares Então Aqui É Uma Posição Que Você Entra Com 20 Dólares Alavancado 10 Vezes Sabendo Que Você Pode Perder 10 Desses 5 Mas Em Compensação Se Você Colocar Aqui Um Alvo 1 Para 1 De Largada E Aqui Eu Vou Te Dizer O Que Eu Tenho Feito Tá Vou Fazer Bonitinho Com Vocês Tá Então Eu Espero Bater O Alvo 1 Para 1 E Percebo Como Esse Alvo Vai Ser Batido Tá Então Nesse Caso Aqui O Alvo 1 1 1 Oh Delícia Vamos Robozinho O Alvo 1 Para 1 Foi Batido Com Essa Baita Vela De Queda Com Volume Se Isso Foi Feito Com Essa Baita Vela De Queda Do Volume Eu Não Estou Saindo Da Operação Eu Estou Realizando 50% Aqui E O Meu Stop Que Estava Aqui Em Cima Eu Já Trago Para O Próximo Grande Pavio De Mercado Que É Aqui Tá Vendo Então Eu Já Meu Trade Já Virou 1 Para 1 85 Tá Aí Eu Começo A Acompanhar Até O Próximo Pavio Eis Que Eis Que A Média Cruzou Para Fora Da Linha Branca Só Que Ela Cruzou Com Esse Monte De Pavio De Queda Então O Que Eu Fiz Aqui Gente Eu Peguei O Meu Stop Eu Ainda Estava Em 50% Da Operação E Eu Peguei O Meu Stop E Trouxe Ele Para Cá Tá Certo E Trouxe Ele Para Cá Tá Eu Não Fechei A Operação Deixa Eu Fazer Um Negócio Aqui Ó Aí Eu Acho Que Não Vai Dar Para Fazer Agora Fiz Caca Tá Então Eu Puxei Para Máxima De Mercado Já Estou No Game Aí O Treco Bateu Gostosinho Beleza Já Trouxe O Meu Stop Aqui Para Último Pavio De Mercado Aí O Preço Veio Fez Que Foi Não Foi Caiu Stop Para Próximo Pavio De Mercado Tá Jóia Aí Vamos Lá Caiu De Novo Stop Para O Próximo Pavio De Mercado Caiu De Novo Aqui Eu Saí Da Operação Tá Certo Aqui Eu Saí Da Operação Porque A média Ficou Verde Printou Um Belíssimo Do Engolfo Aqui Dessa Queda E Foi O Momento De Saída A Operação Tá A Linha Ficou Verde A Linha Ficou Verde Com Esse Engolfo Eu Não Aconteceu E Com Esse Baita Engolfo Aqui E Essa Média Cruzando Para Cima Eu Entrei Aqui Em Long E Eu Peguei Um Scalp Long Aqui Augusto Como É Que Você Entrou Em Long Se Isso Aconteceu Na Madrugada Senhores Senhores Tem Despertador No Seu Celular No Meu Tem Eu Sou O Cara Que Acorda Com A Porcaria Do Despertador Tá E Eu Lembro Que Eu Comei Um Cigarrinho Aqui Nessa Madrugada E Consegui Pegar Esse Long Que Ele Foi Fechado Aqui Ó Tá Esse Long Ele Foi Fechado Aqui Ó Nessa Baita Recusa De Alta Antes De Dormir Gostosinho Tá Jó Fechei Aqui Belezinha Gente Aí O Que Acontece Ó Se Você Olhar Aqui Na Sexta Feira Olha Olha O Pra Vocês Aqui Ó Esse Rompimento Aconteceu As Cinco Da Manhã Que Horas Que Eu Acordo Que Horas Que O Pessoal Sabe Que Eu Acordo É As Cinco Horas Da Manhã Hora Que Eu Vi Né Esse Rompimento Eu Falei Esse Treco Vai Ficar Vermelho E Antes De Se Você Olhar Essa Vela Aqui Foi Ontem A Noite A Hora Que O Mercado Subiu E Engolfou O Augusto Com Alguma Inteligência Moveu Seu Stop Para Esse Pavio E Agora Logo Cedo Tá Jóia Quando Eu Vi Essa Vela Aqui E Eu Sei Que Eu Não Vou Acompanhar O Mercado No Final de Semana Eu Acabei De Encerrar Esse trade Aqui Na Shiba Um Engolfo Com Volume Um Belo De Um Pavio Aí Eu Que Não Sou Tonto Nem Nada A Hora Que Eu Vi Esse Candle Aqui De Alta Agora Cedo Aí Eu Peguei E Fechei Essa Operação E Estou De Olho Porque Pode Rolar Alguns Short Squeezes Por Conta Do Que Eu Falei No Começo Do H1 Olha Quanta Informação Para Você Que Ficou Até Final Do Video Para Quem Não Ficou Sinto Muito E Eu Estou Gostando De Operar A Frama No H1 Nesses Movimentos Aqui Mais Doídos De Mercado Ok Forte Abraço Para Vocês Excelente Final De Semana E Assim Que A Internet Da Roça Voltar Eu Vou Desovar Um Monte De Vídeo Que Já Está Gravado Aqui Abraço Para Vocês Gente